Cidade de Rio do Sul, no Alto Vale, mais uma vez, sofrendo reflexos duros, né? Vamos até lá, conversar um pouquinho ao vivo com a nossa colega Gabriela Sendzuki, que vai atualizar informações. Gabi, ontem a rua que estava atrás de você estava seca, hoje já é uma rua numa situação bem diferente. Isso mesmo, Polito. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. Infelizmente, essa é a situação aqui em Rio do Sul. São mais de 300 ruas que estão alagadas aqui na cidade, de 304, mais precisamente. Dos 25 bairros existentes aqui em Rio do Sul, 22 deles estão aí com algum problema, alguma enxurrada, algum risco de alagamento ainda, se já não está totalmente alagado, né? Em relação ao nível do rio aqui neste momento em Rio do Sul, está em 11 metros e 60 centímetros. A cota de inundação, a defesa civil aqui de Rio do Sul acabou de aumentar aí. Cota de inundação para 13 metros e cota de atenção para 13 metros e meio. Em relação aos abrigos abertos aqui na cidade, são 21 abrigos abertos. 11.850 pessoas estão fora de suas casas, seja nos abrigos ou na casa de amigos ou parentes. 4.000 residências foram atingidas pela água e 304 ruas, então, estão com algum risco de algum alagamento ou até mesmo foi atingido. Em relação às comportas das barragens, todas elas estão fechadas. A barragem de Itaió está com 59% de ocupação e a barragem de Ituporanga com 63%, exceto a C4, que é uma das comportas da barragem de Ituporanga, que ainda está com aquele problema que não está fechada. Em relação à Vidal Ramos, o serviço segue, então, suspensos nesta sexta-feira, tanto aulas como coleta de lixo, comércio, enfim, toda a cidade parada, porque lá a cidade foi muito atingida, tem aquela imagem muito forte de um carro sendo arrastado pela força da água. Em relação também a Ituporanga, ontem ainda, quando a gente comentou por aqui, Polito, algumas localidades apenas de Ituporanga tinham sido atingidas. Agora não, agora o centro da cidade já está também bem alagado. Em relação à Aurora, a SC350 segue interditada, sem passagem. Essa SC350 liga Rio do Sul e Ituporanga, só para o pessoal se localizar, não está passando a linha Aurora, a cidade toda debaixo d'água também. Em relação à BR-470, então, houve registro de quedas de barreiras, tanto em Agronômica quanto em Trombudo Central e Ibirama. Ibirama já foi liberado, mas Agronômica e Trombudo Central segue sem passagem por conta de muita árvore na pista, enfim, barreiras que realmente impediram a passagem por ali. Em relação à Ibirama, já está então liberado o tráfico na BR-470. Em Presidente Getúlio, o centro da cidade também foi bastante afetado. Várias lojas, vitrines de lojas chegaram a estourar o vidro por conta da força da água que entrou mesmo ali no centro da cidade de Presidente Getúlio. Todas as aulas também suspensas, os serviços por lá. Em relação à Tayó, a gente tem esses primeiros óbitos registrados aqui no Alto Vale por conta das cheias aqui na região, que foram duas mulheres que morreram. Era um carro que acabou caindo no rio na noite de ontem. A gente vê aí nas imagens, ontem por volta das duas horas da manhã, um carro com quatro ocupantes caiu no rio. Desses quatro ocupantes, três eram mulheres e um homem. Duas mulheres morreram. Uma mulher foi encontrada já sem vida dentro do carro, não resistiu. E a outra chegou a ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, chegou a ser resgatada, mas estava com hipotermia bem alta, bem grave e acabou não resistindo. Essas são as informações aqui do Alto Vale, Polito. Realmente uma situação bem preocupante. Muita chuva, muita água. Agora até deu uma trégua, mas infelizmente o cenário é esse por aqui. E agora a gente fala um pouquinho aqui de Rio do Sul especificamente. Hoje pela manhã a nossa equipe rodou aí a cidade, nos pontos em que a gente ainda tem acesso. Deu uma olhada nos abrigos e a gente traz agora o cenário aqui da capital do Alto Vale para vocês. Olha só. Meados de novembro e a sexta-feira amanheceu com esse clima aqui em Rio do Sul. Cenário de guerra. Lojas vazias, parques embaixo d'água, 304 ruas estão alagadas e 22 dos 25 bairros já registraram alagamento também. Cerca de 4 mil residências foram atingidas. São 11.850 pessoas fora de suas casas e 19 abrigos abertos na cidade. Um dos abrigos abertos é aqui no bairro Progresso, no Lions Club. Há 66 famílias por aqui, cerca de 250 pessoas. Uma das famílias é a do Jona Ilson, que veio ontem para cá, teve que tirar as coisas às pressas de casa. Ele que é morador há oito anos do bairro Canoas. Na primeira vez não. Praticamente a segunda vez, mas deu tempo ainda para... No primeiro, deu tempo para se agasalhar melhor, procurar um local próprio mesmo. E agora nessa segunda aí pegou todo mundo de repente, praticamente. Ninguém estava esperando por isso. E aí não deu para salvar tantas coisas. Só deu para botar a metade no soto e o que deu para trazer, que deu para botar dentro do carro, foi só roupas e algumas coisas mais leves que deu para encaixar dentro do carro. A Defesa Civil do município aumentou as cotas de inundação e a tensão para 12 e 13 metros respectivamente. Ontem, o acumulado de chuva até o meio-dia já tinha ultrapassado o previsto para o dia inteiro. E nas últimas 24 horas, choveu na cidade, o que nenhuma previsão apontava. Até a meia-noite de ontem choveu 103 milímetros. Foi aquele volume de chuva inesperado que nenhum meteorologista, toda a equipe meteorologia, tanto que está nos apoiando, o Estado, conseguiu visualizar aquele modelo que se confirmou na data de ontem. Aquilo ali, obviamente, causou toda aquela surpresa para todos. Quem está acompanhando na madrugada aí, viu que nós estamos tendo pancadas de chuva muito fortes. Até o momento, choveu em torno de 31 milímetros, da meia-noite até agora. Isso para o rio e o solo, da maneira que está, isso é muita chuva e ela vem de forma muito intensa. Agora, as previsões indicam uma melhora no tempo, a partir de amanhã, para a região do Alto Vale. Mas, enquanto isso não acontece, para quem mora em áreas mais vulneráveis, o que resta é aguardar em um local seguro ou fazer como a família do Jona Ilson. Agradecer, mesmo nessa circunstância. A gente tem um filho só, graças a Deus, meu filho, mas é uma situação que a gente nem tem como reclamar, porque é a única solução, né? Porque foi aberto esse galpão aqui para nós, para todas as pessoas. E eu acredito que vai também ter um mais confortável, melhor do que estar dentro do carro, ou então estar lá aliado, praticamente. Obrigado, Gabriela Senzuki.